Eu pensei o seguinte, como a sala é muito grande, eu tive a ideia de dividir ela em setores. E vou aproveitar a maior quantidade de imóveis que for possível para acomodar esses cantinhos que a gente vai formar. Bom, esse sofá tá muito bem, tá muito bom, mas ele tá muito vazio aqui, não tá? Ah, eu uso com muita frequência prateleiras instaladas, que é sempre um recurso prático, fácil e funcional. Mas dessa vez eu tive uma ideia diferente. Mas como é pesada, eu vou pedir a ajuda dos meus meninos. Eu comprei uma escada, pintei de branco e encaixei as prateleiras. Temos um estante. Nossa, que linda. Né? Tudo ficando lindo demais, né? É? Coisa... capa de revista. Acho que vamos ter um Natal esse ano, né? É, vamos sim. Volta lá de lá. Ah, esse aqui não é graça. Esse aqui foram meses e meses para convencer minha mãe para comprar ele para mim, porque é um disco que foi sucesso na época, estourou em vendas e é um álbum duplo. Ah. São dois LPs. Vinte e dois de abril de 77 foi quando eu ganhei esse disco. Quanta lembrança boa, hein, Lucia? Ah, muita coisa legal. Bom, esse cantinho aqui vai ser, então, o canto da TV. Está bem de frente para o sofá. Mas o principal para mim nesse canto é esse imóvel. Por quê? Foi o único que veio lá de casa, né? Então, para trazer, mais uma vez, propriedade, pertencimento para esse espaço. Esse imóvel é seu, essa sala agora é sua. Novos tempos. Eu acho que esse vai ser o cômodo que você vai mais usar nessa casa agora. Agora vai passar a ser o mais usado. Com certeza, é verdade. Né? Tem um pouquinho de tudo. Bom, Lucia, esse é o canto mais importante da sala. Tudo começou daqui. É. Esse piano estava muito silencioso. É, estava mesmo. E esse quadrinho, Lucia? É que minha filha foi na Áustria e visitou a casa de Mozart. E lá ele desenvolveu um método em que cada nome teria a sua partitura, teria a sua música pessoal. Então, você coloca o nome da pessoa e tem como seria a criação do Mozart para aquele nome. Aí ela fez para mim. Ó, demais, né? O que eu faria seria essa a composição do Mozart. Então, agora eu vou botar ele bem aqui. É. E eu vou... Para você ver. Muito, muito feliz. Muito feliz mesmo, porque você sabe como é que isso aqui estava. É verdadeiro, né? Foi... Ah, essa mudança valeu muito a pena, porque não foi só a limpeza da sala. Acho que a limpeza da Lucy também. Foi. Ajudou a ir embora, um monte de coisa. Sala nova, finalmente. E para isso, foi preciso colocar uma estante para organizar porta-retratos e objetos da casa. O piano agora recebe o seu lugar merecido. E por fim, a sala volta a ter um sofá e a mesa de jantar já pode ser utilizada. E por fim, a sala volta a ter um sofá e a mesa de jantar já pode ser utilizada.